Joga mais uma papai, chama Não quer com nóis, não tem mis No contato em reserva, é bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc nela É bloc e bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc nela No contato em reserva, chama meu solinho Alô, maestro do Paredão, tamo junto Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur Tamo junto papai, vem Boris Akson Não quer com nóis, não tem mis Tem no meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Meia sentadinha dela, baby Se é uma cindelera Mas eu prefiro o corpinho É bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc e bloc nela Chama É bloc e bloc e bloc Akson Bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc nela No contato em reserva, é bloc e bloc nela O contato em dela Chama meu solinho Akson É pra tocar no Paredão Alô Jackson Santana Tamo junto meu papai Chama Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma